Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like. Hora de dormir. Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 19 de junho e o título de hoje é Tudo Pertence a Deus. Quando você fica ao ar livre, muitas vezes pode ver pássaros, plantas e belas flores. Pode ver até uma abelha ou uma borboleta. Que outras coisas você pode ver na natureza? Cada plantinha, cada animal, cada inseto e cada passarinho no chão ou no céu pertencem a Deus. Pois Ele criou todos eles. Você também vê pessoas, não é? Cada uma delas também pertence ao Senhor. Deus é dono de tudo no mundo inteiro. Repitam comigo o versículo de hoje. A terra e tudo o que está nela são do Senhor. O mundo e todas as pessoas que vivem nele pertencem a Deus. Salmos 24 Agora, vamos orar? Tudo é do Senhor. Céu, mar, bichos, terra, pessoas. Árvores, estrelas, sol e lua. Tantas coisas boas. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Até amanhã. Até amanhã. Se inscreva.